Música Deixo o pai e deixo a mãe Deixo a mãe que era o seu pai Dores no levo lembrança A distância da tua casa Ó português imigrante Que deixaste a tua casa Vá lembrar o soldado Quando pago para a guerra Sou português imigrante Chora, chora, chora Vou-me embora para o estrangeiro Chora, vida, que eu vou embora Deixo o pai e deixo a mãe Deixo a mãe que era o seu pai Dores no levo lembrança A distância de voltar Oh minha mãe, minha mãe Chora, vida, que eu vou embora Deixo o pai e deixo a mãe Deixo a mãe que era o seu pai Dores no levo lembrança A distância de voltar Dores no levo lembrança Dores no levo lembrança Dores no levo lembrança Chora, dores no levo lembrança Dores no levo lembrança Dores no levo lembrança Vou embora com os lenteiros Choro, filho, é que eu vou embora Deixo, pai, deixe, mãe Deixo, amor, liberar-se, senhora O Senhor me leva em branca Em distância, eu vou embora Muito obrigado